Olha o Condor forte ali! Olha o Forte Condor, né? É, então! Posso estar falando besteira, mas eu acho isso. Olha o Yuffie! Oh, rapaz! O japonês era uma espécie de geração antiga. Ah, tá! É! É o tal Ancient aqui, né? Agora tem que lembrar as falas, né? Para responder para ela. A primeira eu lembro que era o Not Interest, né? Acho que tem que ignorar ela sempre, né? É Petrified mesmo? Não lembro, cara. Se alguém lembrar aí, pode falar. Vou procurar aqui também, vamos ver. É, é Petrified mesmo. É, vou procurar um segundo. Não lembro. Ah, explica. Não, não vamos. Vou procurar. Ainda nem falei meu nome, meu nome é AnteDegamon, ou não? Ah, ganha conquista, Yuffie. Muito bom. Sou Yuffie. Gatschmit, ó. Como eu planejava. Agora eu tenho que fazer um pouquinho disso, um pouquinho daquilo lá. Espere por mim. É, agora ela já tá com a ideia de roubar os... As matérias tudo. Ah, ela até entrou. Tá bom. O que aconteceu com essa cidade? Parece tão destruída. Ah, é verdade. Aqui é a parte da Priscila, né? A rainha do deserto. A rainha do deserto. Porecela. Lembra da TV Colosso? Porecela. O cachorrinho lá. Gostava da Priscila. Não, tudo que é eletrônico agora a gente tá lascado, né? Se você ver uma arma é bom você comprar. Nossa, que intimidador, tio. Ah, era com os benefícios porque o dólar tava, né, assim... O dólar tava ok, né? Não tava nada de absurdo, mas também não tava... Bom preço, né? Perto do que era antes, né? Tchau. É igual as peças de PC hoje em dia, tá absurdo, né? Agora você pode esperar a bagatela que vai vir o Xbox Series X e o Play 5 aqui no Brasil, com dólar desse jeito. Vai vir a palada que vai vir. Não tem nada aqui. Talvez o Xbox nem tanto, porque o Xbox ainda é fabricado no Brasil? Não sei. 4K já era o Play 4, né? Vai vir bem mais caro o Sushi Kodama, pode ter certeza. Chuta aí uns 6, 7 mil. Fácil. E aí, senhor golfinho. Eu acho que eu não tô preparado pra esse aqui agora não, hein? Mas vamos ver. Meu nome é Pris-ci-la. Agora você fala isso. É, o Play 4 fez isso. Eu esperei um ano e peguei. Não peguei logo de cara, não. Quem são vocês? Vocês são membros da Shinra? Não. Você tá entendendo errado. Estamos lutando contra a Shinra. E aí, como vai? Não acredito em você. Sai daqui. Crianças. Ótimo. Quem é aquilo? O que é aquilo? E aí, o Inm gebracht... do que? É isso. É isso aí, hein? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto